Poramba-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Tá tudo certo A vida é boa Fico cantando o que eu gosto Fico sorrindo à toa Tudo pra mim é tranquilo Estou aprendendo a viver Não dou bola pra problema O Chico não ouve se nem cair Tá tudo certo A vida é boa Vivo cantando o que eu gosto Vivo sorrindo à toa Tudo pra mim é tranquilo Estou aprendendo a viver Não dou bola pra problema O Chico não ouve se nem quer ver Errando bom, 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 para o novo Quando eu sinto no ar Que a coisa fica preta Começa a dar cambalhão Faço uma bela careta Ouça rindo de manzinho E mimando a la francesa Quando procuram comigo Já estou longe dessa treta Já estou longe dessa treta Tá tudo certo A vida é boa Vivo cantando o que eu gosto Vivo sorrindo à toa Tudo pra mim é tranquilo Estou aprendendo a viver Não dou bola pra problema O Chico não ouve se nem quer ver Estou com um novo amor Que só me dá muita inspiração Vou embarcar, vou embarcar e cuidar Vou evitar confusão Quero viver sempre festa Seja noite ou seja dia E agradecer ao Senhor Pelo pão de cada dia Pelo pão de cada dia Hoje é dia de festa No meu coração A alegria é o coração A alegria é uma bela que só me dá para entender A alegria é uma bela que só me dá para entender Pelo pão de cada dia A alegria é uma bela que só me dá para entender Vivo sorrindo à toa Tudo pra mim é tranquilo Estou aprendendo a viver Não dou mola pra problema Fugido não ouço e nem canto ver Poranderei a fumar 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 Mais que nada Faz a minha frente que eu quero passar Samba está animado Porque eu quero samba Esse samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de tutu Mais que nada, samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Maria, oh, oba, oba, oba Maria, oh, oba, oba, oba Maria, oh, oba, oba